Primeiro varal solidário, que pode doar, quem precisa, pega. Alô comunidade do bairro Mangueiras, em tempos de pandemia e crise, a solidariedade está fazendo a diferença na vida das pessoas. E a campanha tem o objetivo de incentivar as pessoas a doarem roupas, calçados, cobertores e brinquedos. Portanto, doe aquela peça de roupa que não tem mais utilidade. Elas serão penduradas no varal solidário e vão ajudar outras pessoas que estão precisando neste momento. E para alcançar um número maior de pessoas, a campanha estará sendo realizada na Avenida JK, no bairro Mangueiras, em frente à Copasa. Se você tem, doe com o coração. Haverá também pula-pula e algo tão doce para as crianças. Será no dia 16 de abril, sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Avenida JK, em frente à Copasa, do bairro Mangueiras. Esta é uma realização da UBS do bairro Mangueiras. Se possível, leve um quilo de alimento não perecível. A vida é trimbala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. A vida é trimbala, parceiro. A vida é trimbala, parceiro. Obrigado.